A administração holística. A administração holística, ela se preocupa em ver o todo, não apenas uma parte, porque todos dentro da empresa são importantes. Todo ser humano é uma empresa, porque nasceu para dar lucros a si mesmo e ao próximo, através do autoconhecimento e da autorealização. A administração holística é uma administração do século atual, onde nós trabalhamos em constelação, isto é, quando você olha para o universo, para o céu e vê muitas e muitas estrelas, quantas estrelas e quanto mais estrelas formando constelações, ficamos admirados, contemplamos. O que significa isto dentro da administração holística? Significa que, quando nós estamos administrando holisticamente, a estrela de cada um, o talento de cada um, deve brilhar. E, você perceberá, quando olha as estrelas no céu, que não há nenhuma estrela acima da outra. Todas possuem o seu espaço e o seu brilho. E o bonito de se contemplar são todas elas formando a constelação. Na empresa também, que administra holísticamente, é este o pressuposto principal. Deixar expressar o talento de cada um, deixar a estrela de cada um brilhar com sugestões naquele departamento onde se encontra, e não administrar com aquela estrela de xerife. Eu mando e vocês obedecem. Porque essa estrela de xerife, ela já está falida. Nas empresas que possuem hierarquias endurecidas, elas perdem muito. Porque a empresa não é o espaço físico. A empresa é. São, né? A empresa é. São. São as pessoas. E, para que estas pessoas possam manifestar todo o seu talento, é necessário flexibilidade. Portanto, também, na administração holística, nós não administramos hierarquicamente, mas em círculo, onde nós ouvimos todos e compartilhamos também as decisões, para que as pessoas se sintam corresponsáveis. Porque é muito fácil você chegar perto de um chefe e trazer do seu departamento, que você trabalha, que você conhece, uma porção de problemas. E despejar na sala do chefe. Mas, se você foi treinado a administrar holisticamente, para cada problema, você deverá trazer, no mínimo, três soluções. Porque quem está no departamento, no dia a dia, é você. Então, é você que deve ter a sugestão de solução. Então, amigos, administrar holisticamente é uma administração corresponsável, coparticipativa. É a administração do século atual e de todos os demais séculos, cremos nós. Porque ver o todo, administrar em estrelas, contemplando e valorizando o talento de cada um. Nós vamos ter só gênios dentro da empresa, onde as pessoas trabalharão com satisfação, com alegria, com bom humor. Saiba mais sobre a administração holística. É muito importante para o século atual. Muito obrigada e uma boa administração para todos vocês. Obrigada.